Olá, olá novamente. Então, neste bónus, o que é que nós vamos fazer? Olha, eu vou mostrar aqui o nosso aplicativo. Nós vamos ter aqui um novo botão, exportar DOCX, export DOCX em inglês. Qual é a ideia disto? Olha, é exportar todas as frutas para um documento DOCX, ok? Todos os produtos. Vamos ver isto a funcionar. 1, 2, 3, vou clicar aqui, não estou à frente, não. Pronto, esta janela abre, ok? Nós podemos escolher o tamanho, a dimensão do título. Vamos dizer que é pequeno. Podemos escolher a cor do título, pode ser verde. E vamos gerar o DOCXX. O novo documento é gerado aqui, criado. Vamos abrir, é um DOCXX. Olha, temos aqui, o título é verde e é pequeno. Aqui diz que a imagem não foi encontrada. Porquê? Olha, porque para a maçã não temos aqui a imagem, ok? É só por causa disso. Depois temos aqui a banana e temos o abacate e temos todos os produtos. Pronto, está tudo aqui. Todas as frutas estão aqui. O que é que nós podemos fazer mais com isto? Ah, tenho que mostrar, então, se eu for aqui atualizar a imagem da maçã e se nós voltarmos aqui e dissermos, olha, agora queremos que o título seja vermelho e queremos que seja o maior. Então, geramos, então, geramos, ele criou aqui, vamos abrir e um, dois, três, pumbas, temos aqui o título em grande e temos, é vermelho e temos a imagem da maçã. É isto que nós vamos, é isto que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Então, espero-te lá.